Música Muito bem, alô você, muito boa noite, estamos chegando e estamos de volta aqui na programação da sua TV Araucária, canal 18 digital, a partir de agora até as 20 horas, muita notícia, muita informação do nosso final de semana, é o final de semana passado a limpo a partir de agora aqui no nosso Cidade em Ação, abraçando você que já está sintonizado aqui no canal 18, para você que nos acompanha também através das redes sociais, um grande abraço, é muito bom saber que você está aí do outro lado, ligadinho, acompanhando e vai junto com a gente, até as 20 horas, acompanhando notícias, informações e entrevistas aqui no nosso Cidade em Ação. Lembrando que hoje já é segunda-feira, é claro, início da noite do dia 8 de abril, é isso mesmo, hein, dia 8 de abril hoje, abraçando você também que hoje está completando mais um ano de vida, porque até meia-noite é o dia 8 de abril e é claro, se você está de aniversário, recebo os cumprimentos aqui de todos nós do Cidade em Ação, tá bom? Para a gente começar o nosso programa, como começamos aí de segunda a sexta-feira, vamos trazer como fica o tempo e a nossa temperatura para amanhã, terça-feira, dia 9, aqui na tela do Cidade em Ação. A intensificação dos ventos que sopram do mar e a zona de convergência intertropical vão provocar bastante chuva sobre a região nordeste do Brasil no próximo período. A previsão é de que chova de 75 a 150 milímetros no Maranhão, Piauí e Ceará, interior do Rio Grande do Norte e no extremo norte e oeste do estado da Bahia. Nas outras áreas do estado e na faixa leste da região nordeste, chove menos e os acumulados não passam dos 50 milímetros. A chuva também promete ser volumosa em várias outras áreas do Brasil, como é o caso do Tocantins, Pará, Amapá, grande parte do estado do Amazonas e por toda essa faixa que vai do norte do estado de Mato Grosso até Goiás, Distrito Federal, leste do estado de Mato Grosso do Sul, extremo sul do estado de Minas Gerais, leste de São Paulo, até o extremo sul do estado de Santa Catarina. Em todos esses locais, chove até 150 milímetros. Já no sul do estado de Rondônia, de Mato Grosso, oeste sul do estado de Mato Grosso do Sul, também sobre a região do Rio Grande do Sul, norte do estado de Minas Gerais, Espírito Santo e centro-norte fluminense, os acumulados de chuva não devem passar dos 30 milímetros no próximo período. Muito bem, já estamos de volta depois aí do nosso tempo e a nossa temperatura, as informações do Climatempo, aqui na tela, é claro, do nosso Cidade em Ação, tá bom? Você que está ligando a sua TV agora, aquele grande abraço, esse é o Cidade em Ação e eu sou o Sr. de Ribas e a gente vai junto até as 20 horas com informações aqui de toda a cidade de Guarapuava, notícias também do estado do Paraná e do Brasil, para você acompanhar junto com a gente aqui no nosso Cidade em Ação. Abrindo o nosso programa de hoje com mais um excelente trabalho dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Mais uma vez, mais um final de semana com muitas apreensões de drogas, apreensão de armas, tudo isso é resultado positivo da ação da Polícia Rodoviária Federal. E dessa vez, duas apreensões aonde a droga, segundo informações aí das pessoas que foram apreendidas, o destino seria o estado de São Paulo, aproximadamente 200 quilos de droga foram apreendidos e você acompanha agora aqui na tela do nosso Cidade em Ação. A Polícia Rodoviária Federal, em duas ocorrências distintas, apreendeu 200 quilos de maconha que seriam entregues no interior de São Paulo. Na primeira, um homem de 53 anos foi preso com 88 quilos da droga. E na segunda, uma mulher de 25 anos foi presa com 112 quilos. Às 14 horas, na BR-163, em Guaíra, agentes da PRF abordaram um voyage, que era conduzido por um homem de 53 anos. O motorista tentou fugir, mas foi abordado na BR-272, alguns quilômetros à frente. Na vistoria, os policiais encontraram, dentro do porta-malas, 101 tabletes de maconha, que totalizaram 88,4 quilos da droga. Aos policiais, o homem disse que retirou a droga em Salto de Guaíra e entregaria em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido, junto com a droga e o carro, para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, para o registro do crime de tráfico de drogas. Logo depois, por volta das 14 horas e 30 minutos, agentes da PRF deram ordem de parada a uma mulher, que dirigia um fiorino picape na BR-487, em Alto Paraíso. Ao iniciar a vistoria, a mulher, de 25 anos, demonstrou muito nervosismo, o que implicou numa busca mais aprofundada no carro. Na vistoria, os policiais encontraram, nas laterais e no assoalho da caçamba, 162 tabletes de maconha, que, após pesados, totalizaram uma quantia de 112 quilos da droga. Ela disse que pegou a droga em Naviraí, no Mato Grosso, e levaria até Assis, Estado de São Paulo. Diante dos fatos, ela foi conduzida, junto com a droga e o carro, para a Polícia Civil em Xambret, para o registro do crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem uma pena prevista, que varia de 5 a 15 anos de prisão. Apreensão de maconha no posto de Porto Camargo, Delegacia de Guaíra, veículo de Cornelio Procópio. PRF Fonte Ayrton Senna, apreende o veículo Voyage, carregado com maconha. Segundo o condutor aí, em princípio, 75 quilos. O condutor será encaminhado à Polícia Civil de Guaíra. Muito bem, está aí, portanto, muita droga, mais pessoas detidas, é claro, em abordagens positivas pelos agentes aí da Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações que a gente acompanhou aí na matéria, toda essa droga, segundo informações das pessoas que foram apreendidas, seriam o destino final, o Estado de São Paulo. Acabou parando aqui no Estado do Paraná, mesmo drogas que foram compradas, oriundas ali no país, no Paraguai, como é o caso dos cigarros contrabandeados também, toda droga apreendida, pessoas detidas. Resultado positivo aí dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Vamos dar uma parada? É bem rapidinho, já já a gente volta com mais notícias aqui no nosso Cidade em Ação. Vem, vem, vem que tem Economia, seriedade, qualidade, dedicação Atacadão do Real Tem preço baixo, vem haver lugar, se não há igual Vem, vem, vem que tem No Atacadão do Real Você faz economia, atendimento especial Sempre junto com você, Atacadão do Real Atacadão do Real Confira o novo endereço da Externa empréstimos Na Rua Padre Chagas com Saldanha Marinho ao lado do SISGAP, antigo postão de saúde Agora anote nosso telefone 3622-2008 Repetindo, 3622-2008 E nosso WhatsApp, 991-66-5341 Vou repetir, 991-66-5341 Pensou em dinheiro? Lembrou da Externa empréstimos? Mundial Auto Center Mundial Auto Center Preços, qualidade e bom atendimento É na Mundial Auto Center Trabalhando com todas as linhas de amortecedores Remanufaturados E ainda, alinhamentos e balanceamentos Confira também a nossa linha de pneus Seu veículo nacional ou importado Muito bem cuidado Pela equipe da Mundial Auto Center E ainda não esqueça Buscamos e levamos seu carro Com toda a segurança Mundial Auto Center Com o melhor preço da região à vista Ou também nos cartões Deixe seu carro com quem entende Mundial Auto Center São 12 lojas no Paraná Em Guarapuava Na Rua Padre Chagas No número 3042 A 100 metros da Faculdade Guaracá Telefones 3035-6485 3035-6485 E também no celular 998-16-9477 Mundial Auto Center Nas etapas da vida É preciso contar com alguém Que dê o suporte necessário Para aproveitar intensamente cada momento É por essa razão Que o sistema Pax Cristo Rei Dispõe aos seus associados Segurança e conforto Oferecendo benefícios Como convênios Que possibilitam descontos Em consultas médicas Apoio ao luto Com assistência 24 horas Além de uma frota de apoio Nos serviços de transporte Torne-se um associado O sistema Pax Cristo Rei Cuida de você e de sua família Nos momentos em que mais precisar Loja Swang chegou em Guarapuava Faça uma visita e aproveite As promoções especiais Bolsa Feminina Glória W e Y 135 reais Patinete BM Radical 130 reais Casinha de boneca da Judy 70 reais Triciclo Tchucco 85 reais As lojas Swang Tem produtos para maquiagem Material escolar Ferramentas Bolsas Utilidades domésticas E toda a linha de brinquedos Lojas Swang Na rua 15 de novembro 7338 Em frente ao INSS Em Guarapuava Eu danço o balanço E a noite me embala Me embala Me embala Me embala Me mostrando as trechas No pala É noite negala No fogo de chão Alô, gauchada de Guarapuava Nós somos do Grupo Reponte É Volta às Origens Não esqueçam Dia 20 de abril Sabadão de Aleluia No fogo de chão Em Guarapuava, Tchê E o nego racha, Tchê Que tal? Venha fazer a festa Com o Grupo Reponte Na querida cidade Mais gaúcha do Paranazão Nossa querida Guarapuava Que o imbalo é do Reponte Realização Locomotiva Produções Venha pra festa, Tchê Ihá Muito bem, já estamos de volta Aqui com o nosso Cidade em Ação Nesta noite de segunda-feira Grande abraço pra você que está acompanhando o nosso programa Vamos juntos até as 20 horas Tocando notícias e informações Aqui na sua melhor programação Eu estou recebendo mais informações Aqui do 16º BPM Ocorrência que foi atendida Ali na rua Garoto da Gaita No bairro Conradinho Eu tenho inclusive as imagens Do material que foi aprendido Né pessoal? Tem as imagens Vamos colocar então as imagens Desse material que foi aprendido Ali no bairro Conradinho Segundo informações Foi visualizado um adolescente De 17 anos Transitando com uma bicicleta Esse ao perceber A viatura policial Demonstrou o nervosismo Realizado a abordagem E durante a busca pessoal Nesse adolescente Foi encontrado no bolso traseiro Um invólucro plástico Com 13 invólucros aí Em papel alumínio Com substância anóloga crack Pesando aí 2,8 gramas Indagado sobre a procedência da droga Ele relatou que Ser sua né E que iria vender em um bar Frequentado por usuários Também perguntado sobre a bicicleta Informou que havia adquirido Trocado por 20 pedras de crack Essa bicicleta que você acompanha aqui Na tela do nosso Cidade em Ação Em 20 pedras de crack Foi o dinheiro Para a compra dessa bicicleta O adolescente foi aprendido E conduzido juntamente com a droga E também essa bicicleta Até a 14ª SDP Você acompanha os dois aparelhos celulares Aí na tela As pedras de crack também Logo abaixo aí né As pedras de crack E essa bicicleta Que com certeza Você que está acompanhando o nosso programa E for a vítima Pode ir até a 14ª SDP Munido aí de uma documentação Que comprove É claro que essa bicicleta é sua E é claro para fazer a retirada Bicicleta trocada Comprada com 20 pedras 20 pedras de crack Trabalho que aconteceu ali na rua Garoto da Gaita Na região do bairro Conradinho Adolescente aprendido né Tem informações também A informação que está chegando para a gente também Lá do vizinho município de Pinhão Lá no Pinhão também tivemos duas armas de fogo Que foram aprendidas nas últimas horas hein Segundo informações ali no bairro São José Em Pinhão Na Travessa Dona Tereza A equipe visualizou um indivíduo de 22 anos Em atitude suspeita Sendo então dando a voz de abordagem a ele Em busca pessoal Foi encontrado na mochila Uma arma do tipo aí Garruxa Calibre 38 O qual relatou que teria se envolvido Em uma briga e estaria com a arma Para se proteger Essa arma mesmo aí que está acompanhando Tá bom Relatou também Que teria mais uma espingarda Na casa de seu tio Foi deslocado até o bairro dos irmãos Na rua João Rocha Franqueado a entrada pela moradora Sendo que o abordado entrou Juntamente com a equipe Mostrou aonde estaria escondida A outra arma A qual se tratava de uma espingarda Dois canos Calibre 36 Foi dada a voz de prisão Ao indivíduo Realizado a apreensão das armas E encaminhado até a DP local Armas apreendidas Houve a denúncia A polícia militar do destacamento Ali de Pinhão Foi até o local E acabou visualizando Apreendendo essas duas armas de fogo E o indivíduo também Conduzido até a DP local Mais um excelente trabalho Mais armas retiradas De circulação Eu quero agora as imagens Da Mundial Auto Center É a dica pra você Meu amigo Pra você minha amiga Que quer dar aquela geral No seu veículo Precisa reformar o seu carro A parte mecânica Não esqueça da Mundial Trabalhando com toda a linha De amart... Trabalhando com toda a linha De amortecedores A linha de escapamentos também Trabalhando com a linha de pneus Com um precinho super especial Você quer fazer alinhamento Balanceamento É com a Mundial Auto Center Tá bom? O melhor e melhor preço à vista E é claro também Trabalhando com os cartões Não perca tempo Chega lá Converse com meu amigo Valdecir E eu te garanto O seu carro vai ficar Muito bem cuidado Tá bom? Rua Padre Chagas Rua Padre Chagas Ali a 100 metros Do semáforo Né? Bem juntinho também A Faculdades Guairacá Mundial Auto Center Aqui na cidade De Guarapuava Um grande abraço Pessoal da Mundial Sempre acompanhando O nosso programa Outra dica Se você está precisando De dinheiro Dinheiro aqui na cidade De Guarapuava É com a Sterna Empréstimos A Sterna Que está em novo Endereço agora A Sterna está E o seu dinheiro Sai rapidinho Tá bom? É a tradicional Essa você confia Sterna empréstimos Agora em novo Endereço Na rua Padre Chagas Ao lado Bem do ladinho Ali do SISGAP Do postão Do centro De Guarapuava Um grande abraço A toda a equipe Da Sterna empréstimos Sempre ligados Sempre acompanhando A nossa programação Tá bom? Tivemos aí Na semana passada A visita do governador Do estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Júnior Aqui na cidade de Guarapuava O qual fez a entrega oficial De dois colégios Estaduais No nosso município Lini Jacob Lá no bairro Primavera E também o Pedro Carli Aqui no bairro Vila Bela E o governador Falou com a gente Aqui no nosso Cidade em Ação É A educação é fundamental Né? A nossa missão Dentro do governo É poder Reestruturar A educação do Paraná Claro que sempre lembrando Que quem faz Educação de verdade São os nossos professores Os diretores Nós temos que buscar Criar um ambiente Saudável Né? Para os professores E para os alunos Então eu estou muito feliz De estar podendo entregar Mais uma escola São duas escolas Grandes Mais de 3 milhões de reais Cada obra dessa Então para nós É um motivo de muita alegria Poder estar propiciando isso Para Guarapuava Que é uma cidade que cresce Né? Vem se desenvolvendo muito E merece ter o nosso apoio E é claro governador Conquistas como essa Graças a parcerias Principalmente da comunidade E representantes do município Exatamente É importante ter a participação Da comunidade Dos nossos professores Importante a participação Da prefeitura Né? O prefeito Seda Tem sido um grande companheiro E tem feito uma belíssima gestão Então nós temos que poder De alguma maneira Colaborar Ajudando E a educação É a melhor maneira Para você desenvolver o estado Muito bem Já estamos de volta Com o nosso Cidade em Ação Nessa noite de segunda-feira Aqui na cidade de Guarapuava Você acompanhando as informações Da nossa cidade Da região do estado E também do nosso Brasil Eu vou falando para você agora E trazendo o recadinho Das lojas Zwang Que inaugurou aqui na cidade De Guarapuava Loja Zwang chegou E é claro Trazendo uma loja aí Espetacular Com uma linha completa De presentes Uma linha também De inverno Agora as temperaturas caíram E ali nas lojas Zwang Você encontra ali Meias Encontra também Tocas Pantufas Chinelos também Para aquecer aí O friozinho Que está chegando E está chegando com força Aqui na cidade De Guarapuava Tá bom? Trabalhando com lindas bolsas também A linha de presentes A linha de material escolar Também Você encontra ali Nas lojas Zwang No centro da cidade De Guarapuava A linha de eletrônicos A linha também De capinhas para celulares Linha de fones Tudo isso E muito mais A todo momento Chegando novidades Para você conferir Nas lojas Zwang No centro Antigas instalações Ali da lojas Madol Bem em frente ao INSS Não tem erro Fachada linda Uma loja grande Muito bem Localizada Aqui na cidade de Guarapuava Para você aproveitar Trabalhando no atacado E também no varejo Tá bom? Pessoal da região Que quer comprar para revender Vai lá Converse com a equipe Também Das lojas Zwang Aqui no centro Da cidade De Guarapuava Tá bom? Minha gente Na tarde de domingo Tarde de ontem Aqui na nossa cidade Aconteceu aí Uma caminhada Silenciosa É isso mesmo Tivemos aí A morte Do jovem Ícaro Um jovem aí Bastante ligado A vários Meios aí Para tirar pessoas Jovens Principalmente de drogas Aqui da cidade de Guarapuava Envolvido também Com o meio católico Com várias ações Também nas comunidades Aqui do nosso município Então é uma morte Que ainda chocou E choca Muita comunidade A população De toda a cidade de Guarapuava E os amigos Familiares e colegas Pedem justiça E essa caminhada Mesmo com chuva Aí na tarde de domingo Estava programada Para sair às 15 horas E 30 minutos Em frente da catedral Ela saiu mesmo Com chuva E foi até Ali ao Parque do Lago Nós estivemos acompanhando E você acompanha também As imagens As palavras Também dos familiares E amigos Aqui no nosso Cidade Em Ação Se a cruz Não tinha tempo Não tinha tempo Feio para ele Ele saia de madrugada Não interessava Se outro dia Ele tinha que acordar cedo Para ir trabalhar Ou se tinha faculdade Ele ia socorrer Então por que A gente não vai sair Numa chuva Para homenagear ele E pedir justiça A família quer justiça Muito bem Um rapaz se apresentou Isso para a família O desenrolar agora Das investigações Dói bastante também Né André? Dói Dói bastante Agora a família Contratou um advogado Para Para estar mais firme Ali Para passar informações Para a gente também Para correr A gente está Tentando desbloquear Agora o celular dele Que é imprescindível Para essa investigação Né? E a gente está confiando No trabalho da polícia A gente tem certeza Que eles prometeram Para a gente Né? A gente tem certeza Que Só que a gente Quer a verdade A gente sabe Que o outro lado Vai inventar histórias Versões Né? Para amenizar Essa pena Mas o que os amigos E a família querem É a verdade Muito bem E a partir de agora Quem está nos acompanhando E quiser saber mais Existem as redes sociais Onde vocês sempre marcam Avisos Encontros Outras caminhadas Outros manifestos Tudo pelas redes sociais Pelas redes sociais Isso A gente está usando As redes sociais Os amigos estão compartilhando A gente está contando Com a parceria Da imprensa Que está sendo Solidária A esse caso Todos sabem Todo mundo sentiu Sabem Conhecem o trabalho Muitos que não sabiam Estão conhecendo O que foi o Ícaro Esse ativista Pelo bem Quantas famílias Ele ajudou E a falta Que ele vai fazer Como o padre disse Se houvesse 100 Ícaros Aqui em Guarapuava A transformação Seria Total Sim A gente está fazendo Essa caminhada silenciosa Que a gente não quer Alvoroço E o Ícaro não queria isso Mas o intuito Da minha família E minha Como tia É justiça Gente Justiça Não pode Minha sobrinha Ter morrido Do jeito Que morreu Ficar Lá Eles juntaram O corpo dele 10 para 1 Da manhã Ele ficou Lá dentro Do IML Até as 4 horas Da tarde Do outro dia Sem a gente Saber Gente Ele tinha Duas carteirinhas De faculdade Dentro da mochila Dele Ele estava Com documentos Com celular Ninguém avisou A família Por que não ligaram Então lá Na faculdade Perguntando Quem que era o Ícaro Outra coisa Também Que a gente está Em muito sentido É que o Meliante O rapaz Que fez Que assassinou Meu sobrinho No outro dia Antes da gente Saber que o meu sobrinho Estava morto Ele já tinha Se apresentado Com o advogado E já tinha Mandado ele Embora para casa Liberado ele O que que é isso Gente Cadê a justiça Eles tinham que ter Segurado esse rapaz Lá Até ver a versão Porque o meu sobrinho Não podia falar Estava morto Mas tinha a família Que falava por ele E ele não era Nenhum bandido Todo mundo sabe Disso Todo mundo sabe A família no momento Só quer justiça Me desculpem a emoção Mas é o que a gente Está sentindo no momento Nós queremos justiça Justiça Muito bem E hoje é claro Apesar do tempo chuvoso Mais pessoas Estavam preparadas Até para vir Nesse domingo Mas muitos Talvez até imaginaram Que teria sido cancelada Essa caminhada Devido às chuvas Mas muitos amigos Companheiros e familiares Participaram Com certeza Com certeza Ia ser muito maior O número de pessoas Mas devido à chuva Achando que a gente Tinha cancelado Então a gente Jamais iria cancelar Porque o Ícaro Nunca se pesou De ir atrás Dos meninos deles Fazia chuva Fazia sol Qualquer tempo Ele ia Então a gente Jamais como família Como amigos Iria deixar de vir Mas teve muita gente Que achou Que a gente tinha cancelado E é claro É a primeira De várias Que vão acontecer aí Primeira de várias E a memória do Ícaro Não pode esquecer Depois de Deus Em primeiro lugar Fazer justiça A gente vai estar por aí E apoiando os projetos dele Muito bem Para você que está Acompanhando a gente É rapidinho Já estamos de volta Aqui com o Cidade em Ação Eu tenho informações E imagens Vamos trazer aí Essas imagens Eu tenho as fotos Inclusive desse acidente Que aconteceu na região Ali de Imbituva A BRF Atendeu uma colisão Transversal No trevo de Mato Branco BR-373 Por volta aí das 11 horas e 20 minutos No KM 229 BR-373 Em Imbituva A equipe da PRF Da Unidade Operacional de Furnas Atendendo esse acidente Do tipo colisão transversal Aonde se envolveu Um veículo Volkswagen Fox Com placas de Prudentópolis E também o caminhão Scania Com placas de Coronel Vivida Conforme as averiguações No local foi verificado Que o automóvel Ao tentar cruzar a rodovia Acabou aí Impedindo a passagem do caminhão Aonde acabou ocorrendo Essa colisão O condutor do automóvel De 48 anos Acabou não resistindo Aos ferimentos E entrou em óbito No local Sendo necessário Sendo aí portanto Encaminhado mesmo Ao IML De Ponta Grossa O condutor do caminhão Não sofreu lesões Sendo submetido Ao teste de alcoolemia Não apresentando Ingestão de álcool Olha aí que barbaridade A situação aí Pelas fotos Que a gente recebeu Você pode acompanhar Aí como que ficou O estrago Desse veículo Fox de cor vermelha Onde o condutor Acabou não resistindo Entrando em óbito No local Acidente que aconteceu Nesse final de semana Na BR-373 Ali no KL-229 Informações Atendimento aí Da equipe Da Polícia Rodoviária Federal Nesse trecho Tá bom? Muito bem Abraçando você Que ficou ligado Com a gente Nessa segunda-feira A gente está Indo embora Para você Que ficou comigo Um grande abraço Obrigado pelo carinho Da sua audiência Se Deus quiser A gente volta Amanhã Terça-feira A partir das Dezenove horas E trinta minutos Com muita notícia Com muita informações Aqui na tela Da sua TV Araucária Não desliga Sua televisão Prossegue a partir de agora A melhor programação Muito boa noite cidade Muito boa noite E toda a região Boa noite Meu Paraná querido Até amanhã Até amanhã Às dezenove e trinta Com nossa cidade Em ação Tchau Tchau Tchau